O PSDB favorável a Aécio Neves está pressionando pela saída do senador Tasso Gereçat da presidência interina do partido. E gentilmente atende agora a Jovem Pan, senador Tasso Gereçat. Senador, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, obrigado pelo convite. Senador, o cargo do senhor no PSDB continua à disposição? É, o meu cargo é interino, eu sou presidente interino. E, portanto, no dia que o presidente eleito do partido resolver voltar do afastamento que ele se encontra, o cargo é dele, evidentemente. Agora, enquanto eu estiver na presidência do partido, mesmo quinterina, nós vamos seguir a orientação que nós temos dado até agora, de acordo com a maioria do partido. Senador Tasso, bom dia, Marco Antônio Vila, senador. Deixa eu perguntar uma questão. Duas questões aí para o senhor. Uma delas é a questão do programa de televisão, que virou uma polêmica, né? O programa foi feito como? Houve uma consulta de lideranças do PSDB? É o senhor o principal responsável pelo programa? Como é que o senhor se posiciona sobre as repercussões do programa do PSDB da última semana? Primeiro, Marco Antônio, o programa é de total responsabilidade minha. Isso não significa que eu não tenha ouvido outras lideranças do partido antes do programa ser terminado e ir ao ar. Nós ouvimos várias lideranças mais representativas do partido, em várias instâncias, do Senado, da Câmara, o ex-presidente Fernando Henrique, por exemplo. E o próprio senador Aécio Neves, que eu tenho que ser justo com o senador Aécio Neves, ele viu e não gostou e reclamou do programa. No entanto, foi a única liderança que eu não gostou. Agora, se você olhar o programa com cuidado, não há nenhuma razão para tanta celeuma, tanta revolta, porque ele não atinge ninguém diretamente. Ele não ofende a ninguém, ele não agride a ninguém, ele simplesmente fala em duas coisas. Uma revisão de erros cometidos pelo partido e a defesa do parlamentarismo contra o presidencialismo que nós chamamos de cooptação. É só isso. Porque tanta raiva de alguns setores, não há uma justificativa racional. Justamente, senador, indo por esse caminho, em relação à análise da conjuntura, o senhor é a favor do rompimento, ou seja, que o PSDB, que tem quatro ministros do governo, saia do governo? Eu defendi isso, sem nenhuma dúvida. Agora, nunca ficar contra o governo, nunca assumir a oposição como do PT. Por exemplo, fora Temer, votar sistematicamente contra o governo, fazer uma oposição ostensiva contra o governo. O que eu defendi foi sair do governo para que nós pudéssemos ter a isenção necessária para fazer uma revisão de todos os nossos equívocos e acertos e fazer, preparar para o futuro um novo programa de partido em que se tivesse os princípios do partido muito bem delineados. Senador Tasso Gerestati, quem vai fazer a pergunta para o senhor agora é o nosso repórter de Brasília, José Maria Trindade, por imagens aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Zé Maria. É, já já o Zé Maria vem. O senador, deixa eu só fazer mais uma questão, professor, enquanto a gente reposiciona o Zé Maria. A informação que nós temos é de que algumas alas do próprio PSDB, que são ligadas a Aécio Neves, já estariam articulando para que ele retome a presidência e indique, inclusive, um novo vice-presidente para exercer o comando tucano. O que o senhor acha que isso pode causar no partido? Cara, não precisa articular nada. É só o senador Aécio querer. Em cinco minutos ele resolve isso. Ele escreve um documento dizendo que volta ao partido e, se quiser indicar alguém ou ficar na presidência, ele faz um documento seguinte. Isso é muito simples de fazer. E eu não posso me reclamar, nem me rebelar ou revoltar contra isso, porque eu tenho consciência de que estou numa interinidade e que o presidente efetivo não renunciou, que é o senador Aécio Neves. Agora, evidentemente que existe um ala do partido também, muitos deputados, senadores e na maioria dos eleitores que quer uma revisão, quer rever e quer mudar algumas das atitudes tomadas pelo partido no passado. E elogiam, evidentemente, todos os acertos que são muito maiores que nós fizemos. Essa ala, não sei qual vai ser o comportamento dela, mas com certeza, se depender de mim, não vai ser para sair do partido. Vai ser para poder um dia reassumir o partido democraticamente, dentro de uma convenção, dentro de uma discussão. Senador, agora sim, José Maria Trindade participa da nossa conversa. Bom dia, José Maria. Muito bom dia. É uma crise dentro da crise, né, presidente? A impressão que eu tenho é que a solução disso, da situação do PSDB, é a convenção nacional. Convocar uma convenção nacional, eleger uma nova executiva, o que impede que isso seja feito de forma extraordinária, senador? Não é o caminho? É, com certeza é o caminho. O que nós fizemos e já está convocada, mas não convocada imediatamente, ela está convocada para dezembro e faz parte do nosso programa, é porque nós queremos não somente fazer uma nova convenção nacional, fazer também um congresso, que são com dois intuitos diferentes à convenção, para eleger uma nova executiva, um novo presidente, um congresso para discutir o programa do partido e os princípios, vamos chamar cláusula pétrea, quais são os princípios que, independente de conjuntura, são permanentes no partido. Isso depois de muitas discussões que terão que ser feitas. E começando por convenções municipais e zonais que vão eleger os novos diretórios municipais, em seguida os dos estados, os estaduais, para que a gente possa chegar, estou falando em três meses, quatro meses. O senhor descarta a antecipação da convenção? Por mim eu descarto, porque não é o que nós queremos, nós queremos rediscutir o partido. Alguns falam em revisitar a nossa história e olhar para o futuro, construir o programa... Mesmo que o custo disso seja perder aliados, perder deputados e senadores. Veja, isso não é custo, isso é vantagem, é o debate que faz o partido. O PSDB nasceu e foi sempre um partido democrático internamente que não tem dono. E o debate de ideias é que faz chegar a ideias convergentes. Hoje nós temos divergências pontuais, mas nós temos que debater internamente muito e discutir aquilo que nós queremos que o partido seja no futuro. Então isso é bom. Em todo grande partido democrata existe isso, que não é ruim, é bom. E sempre existiu. Eu não quero me alongar, mas se você lembrar, o partido saiu forte para a presidência da República com o Fernando Henrique. Em 94, quando houve um longo debate interno para discutir se o partido ia ou não para o governo Collor. Muitos de vocês são muito jovens e não lembram disso. Mas houve uma discussão interna muito forte e nós não saímos rachados. Chegamos a uma conclusão e um ano depois, dois anos depois, um partido novo naquela época, elegiu o Fernando Henrique presidente para a presidência da República com um programa de governo totalmente novo. Perfeito. Senador Otácio Gereissato. Por outro lado, na sucessão de 2002, foi confusa a definição. Houve uma disputa interna entre vários candidatos. Até o senhor, se salvo engano, era um dos informais pré-candidatos, vamos chamar assim, o então ministro da Educação, Paulo Renato e tal. Isso chegou ao nome do senador José, era um partido um pouquinho fracionado. Em 2006, tudo foi decidido numa mesa de restaurante aqui em São Paulo, né? E teve uma repercussão muito negativa. Agora, em 2000, olhando para 2018, tudo indica, não sei se eu estou correto, se eu por favor me corrija, que os dois principais candidatos, ao menos que parece do partido, são aqui de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória. Por que as outras lideranças, os outros que já foram candidatos, Serra, Aécio, não parecem no melhor momento político tal? Nesse caso, o senhor acha que o partido deve se definir como? Quer dizer, são essas duas principais candidatos? E por que o que o PSDB pode oferecer ao país em 2018 numa candidatura presidencial? Primeiro o seguinte, eu acho que o PSDB deve oferecer ao país uma alternativa concreta de que se pode fazer política com decência, com honestidade e com dignidade. Para isso, essa grande discussão, para isso, essa revisão e até esse exercício de meia-culpa. É preciso reconstruir para o país uma alternativa desse tipo. Porque quando nós falamos de problemas na política, não é só no PSDB, é menos até no PSDB. Toda política está desacreditada. Então, nós temos que reconstruir a base para lançar um candidato que tenha como base, tenha como um lastro, um partido com essas características. Sem dúvida nenhuma, o governador Alckmin e o prefeito Dorian são quadros notáveis. Um governador de São Paulo, outro prefeito de São Paulo, que por si só são candidatáveis à presidência da República. Só que podem aparecer também outros candidatos daqui para lá. Se isso acontecer, nós estamos propondo entre fevereiro e março, prévios dentro do partido. E só para fechar, senador, existe alguém que tenha mais legitimidade ou os números que vão dizer, números de pesquisas? Eu acho que os números de pesquisa vão ser importantes, mas a credibilidade interna dentro do partido, o programa que o candidato vai defender, também vai ser muito importante. Senador Tasso Gereissati, presidente interino do PSDB, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado.